Glimax, Glimax, Sintax Nessa síntese, sinta-se, ame-se Pois sigamos na Babilônia em busca de novo amanhecer Com a esperança de um horizonte sempre a renascer Sagrado sopro de vida, te rogo luz, peço a luz Enquanto eu observo a cruz, ao monte basto de nada Irmão prossiga, parar no tempo é morrer em vida Siga em frente, enquanto o homem desurpa a mente E o coração, e o próprio esticado ao chão E pisar nele pra vocês é revolução E aí família, foco na batalha, na moral Cês tá bêbado, é aí Aê, vamos focar na família Cês tá bêbado, é aí Uou, 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 uou Uou, uou, uou Fodpa, é minha primeira vez Então aqui o freestyle já chego fazendo É delay e eu chego batendo pesado forte Fodpa, meu mano, me chame de Hancock Chego pesado no free, tá ligado? Agora eu vou te agredir Repartir no flow espadachim E acusa, cê não aguenta contra mim Contra mim, contra mim Contra mim, contra mim Renato de Julho Aê, vamos focar na votação familiar E vamos despertar a noite Aê, vamos despertar a noite É isso, barulhos pra quem gostou É FSL, né Barulhos pra quem gostou Barulhos pra quem gostou Da rima do FSL Barulho parece mais nudim Terminou Terminou Aê, família, vem conosco que a vibe não morre não Barulhos pra quem gostou Barulhos pra quem você vai morrer É isso, barulho Per topics 金contra Uma pelуть adelante e tira e você quer falar de lei? Mano, cê tá ligado eu mando assim, tá ligado cabelo de berlinjela mano eu vou mandar assim ó, tá ligado mano que eu rimo com a plateia cabelo de berlinjela eu colo em Alemanha berlinjela, e tá ligado mano esse é o bagulho, e tá ligado eu te mostro mano cê é empulho, é aqui, pode ir pra cê falou que berlinjela eu sou russa, cê afogou na nevasca, pode ir pra então moleque eu sou alasca, então eu não chego pesado, arrancando alasca, diamante lapidado, você é só farsa, joia rara, vou chegar pesado, tá ligado moleque eu dou as cartas do baralho, pode me chamar de gambit eu faço os trâmites, vou chegar pesado, vou passar por cima de você como tanque o 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 Mão, tamo, caralho! Tá na dúvida! Pé, 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 pé! Dá bronca no GB, hein? Desce 10, papai! Você que manda, GB, tru! Vem tranquilo, cara! Vem tranquilo! Ó, ó, ó o bicho! O bicho é pra conta tranquilo, tio! Ó, ó, ó! Ó o bicho, ó o bicho! Vem tranquilo, ó! Vem tranquilo, ó! Ó o bicho, ó o bicho, ó o bicho! Vem mais pra trás do MC aí, ó! Chega mais pra cá, por favor! Vamo fechar a roda, família! Vem comigo assim, assim ó! Vem o náudinho, vem o náudinho, vem trancadinho! Vem, trancadinho, vem, trancadinho! Vem, tranquilo, não se é foba, não! Quem quer batalha boa grita agasta ação! Vem tranquilo, seu foba, não! Quem quer batalha boa grita agasta ação! Pode falar, mano, você falou de frio, só que nessa você é Moscou! Porque eu sou mais gelado que nevasca em Moscou! Então se liga, parceiro, você mosca Então se liga, já te afundei, você só fala bosta Pode vá, cê falou de moscou, cê falou de lasca Mano, então hoje cê se lascou Aê, cê tá ligado, parça que é improvisado Cê fala de lasca, ó o lascado Fala de lasca, ó o lascado E agora, olha o peixe que foi fisgado Pode pra meu parça, chego pesado Como freestyle eu represento, tá ligado, caralho Esse é o meu posto, tá ligado, olha o lascado E olha o boneco de posto Aê, pode pá, eu faço isso Pode, cê quer lutar, então pode pá, então vem tranquilo Pode pá, eu quero lutar sim Isso aqui é ringue, é street fart Pode pular então, parceiro, ele é stick Então eu cheguei pesado pra te bater no ringue Pode pá, que eu chego nesse braille, mano Cê fala forte não, Barça, que é Fortnite Nós chega forte na night e te bate Cê não consegue porque, tá ligado, mano Você não te arrebate Pode pá, então, cê falou de night Tá ligado, eu vou chegar no flow suave Falou, até que eu sou boneco de posto Tá ligado então, porque vem de dentro, mano É o oposto Faz sentido Faz sentido Faz sentido Faz sentido Mata ele, caralho No proceder Isso daí foi tão merda, mano Que eu acho que eu não vou nem responder você É dialeto Mano, para o beat, parça É melhor ficar quieto, tio Barulhos para quem gostou da rima do FCL Barulhos para a rima do Tim Boa Ben tranquilo